Oizinho, eu sou o Pig Pig, vamos comer! Dog Day Jeans, pega! Oi, eu sou o Craft Corn, você pode me ajudar com a minha pintura? Eu sou o Hopi Hop Scott, quer tentar saltar até a lua comigo? Eu sou o Booba Booba Fund, ei, eu lembro de você! Oi, eu sou o Bob Bear Hug, quer saber o quanto eu te amo? Ai, eu sou o Kicking Chicken, quer sair pra brincar?